Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Biseri, bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodons. Então, antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like, caso queira, inscreva-se no canal. Bora pra intro! Programa aí que tem muita gente pedindo há um bom tempo, o Rospos Shield Business 2019. Não se preocupe, se não precisarão de comprar nada, nós temos aí um aplicativo para burlar o limite de tempo. Com esse programa, você consegue mudar o seu endereço de IP, você consegue navegar sem trava, utilizando algum aplicativo de IPTV no computador, entre outros, tá? Vou mostrar para você como utilizar esse programa, depois eu mostro como instalar e burlar o limite, porque esse programa é pago, ele é bem caro, mas aqui nós arrumamos um jeito para tudo, né galera? Aí você não vai precisar de comprar não, mas tem que seguir o nosso espaço aqui. Vou mostrar o programa primeiro, vou estar apresentando o Rospos Shield de 2019, versão Disney. Tem necessidade de comprar e burlar o limite de 500 megabytes que o programa fornece a versão de avaliação dele. Aqui está o meu endereço de IP atualmente. O meu programa está desabilitado. Aqui são as regiões que ele fornece. Basicamente, pessoal, o endereço de IP é o seu CPF online. Ele mostra que você está logado naquela região. Aqui, basicamente, nós vamos mudar, como se a gente estivesse utilizando o computador em um desses países aqui, ó. Se estivesse logado em um desses países. Eu vou mudar aqui para o Uruguai, o endereço de IP. É claro que ele, alguns países aqui, vão deixar sua internet mais lenta. O programa, tanto na aba de carregamento, como na aba de baixado, que quando você navega na internet, você está baixando o dado. Que limite de 500 megabytes. Aí, ou de 500 kb, eu não sei. Nós temos aí um módulo de burlar isso aí. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí, aqui, eu estou logado. Como eu estou parado na página de internet, então, esses números estão parados. Eu estou aqui no canal do Zangado. Se eu deixar rodando aqui, esses dados irão aumentar. Aumentar, está vendo? Carregamento. Baixando, que você vê no vídeo lá, automaticamente está baixando dados. Está aqui o tanto de megabyte. Quanto mais o vídeo for rodar, isso é normal da sua internet, tá? Então, quando chegar a esse limite de 500 megabytes aqui, provavelmente o programa vai parar. Ou então, ele vai bloquear o acesso ao programa. Isso baixa. Basta você clicar em parar, utilizando o nosso método aqui. Eu vou deixar o programa na descrição do vídeo. Iniciar ele novamente. Gente, quando você fizer isso aqui, automaticamente o seu endereço de IP, ele é trocado pelo país, ó. Vê o meu endereço? Eu vou atualizar a minha página aqui. O meu endereço de IP, ele vai ser modificado, tá vendo? Sempre é trocado. Não importa o país que eu for. Petônia. Sempre quando o programa entrar, ele conectar, tá vendo? Eu estou protegido. Gente, eu não fico sem esse programa no meu computador. É muito bom para quem utiliza o computador para fazer transações online, pagamentos. Eu sempre utilizo. Eu não fico sem ele mesmo. Tá vendo? Mudou o meu endereço de IP. Ou seja, mudou o meu CPF online. Bacana demais, né, gente? Prontinho, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora como instalar e burlar esse limite aí de teste, tá? Para evitar aí de comprar ou então que o programa bloqueie e não deixe você mais utilizar no computador. Bom, então aguardem aí. Pronto. A instalação completa, ao fim da instalação, ele vai te fornecer aqui sete dias grátis. Não entre nisso aqui. Aí ele vai pedir ou então vai pedir para você comprar a versão. Você fecha, não entre no programa. Vou entrar nessa pasta aqui, burlar limite de tempo. Vou copiar. Vou ir no ícone que foi criado na área de trabalho. Botão direito em cima dele. Abrir local do arquivo. Pronto. E vou colar o limite aí, ó. O programa que vai burlar o limite de tempo. Pronto. Colei ele aí. Eu vou jogar ele na área de trabalho. Tá? Infelizmente eu vou jogar ele na área de trabalho o ícone. Mandei o ícone, eu já posso tirar esse ícone aqui, ó. Fui. Pronto. Aqui é o... Vou colocar o programa para executar como administrador. Aí eu vou iniciar aqui o programa que foi jogado na área de trabalho. É bem fácil. Eu vou iniciar e vou clicar aqui nesse botão azul. Pronto. Feito isso aqui, ó. Tá vendo? Ele já me dá ok aqui. Bateado com sucesso. Aí ele vai entrar normalmente. Aqui ele já está registrado, ó. Sim. Olha lá. Já está assinado. Ok? Fá sim. Não tem problema algum aí, galera. É muito importante você seguir esse espaço. Não vai dar certo. Não tem chance nenhuma de dar certo que você não seguir esse espaço aí. Você pode utilizar normalmente. Se ele falar que o limite de 500 megabytes com a versão de 7 dias foi utilizado, basta você clicar em parar o programa e iniciar ele novamente. É bem fácil. Ok? Lembrando que esse programa eu posso deixar só 150 unidades aí, tá? Não posso ganhar alguma punição do YouTube aí. Vou divulgar esse programa gratuito. E a quantidade de like tem sido muito poucas nos vídeos aí, tá? Se a quantidade de like for bacana nesse vídeo aqui, eu deixo aí mais unidades para ele aí, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por toda a atenção. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, é mega importantíssimo deixar o like. Falou? Valeu e fui!